Música Durante muito tempo, quando eu trabalhava como psicoterapeuta, eu era uma psicoterapeuta extremamente muito competente, muito bem formada, eu investia todo o meu dinheiro em formação, todo o meu dinheiro, eu sempre achava que eu não sei tudo, eu preciso mais, preciso mais, preciso mais. E assim, eu chegava a ter um calendário anual de todos os finais de semana, todos que eu tinha treinamento, eu não tinha vida social. Eu fazia treinamento todo final de semana, eu estava em algum local do mundo, em alguma formação de terapia. Mas como eu era? Quanto eu ganhava no final do mês? Eu não ganhava nem para pagar as minhas contas. Como que eu era uma terapeuta? Como que eu era uma psicoterapeuta extremamente competente, muito bem formada, muito bem... muito bem gabaritada para fazer aquilo que eu faço? Os meus pacientes tinham resultados incríveis, era algo inacreditável, eu já contei muitas histórias de pacientes, clientes meus. era incrível os resultados que eles tinham. Eu chegava a atender o Brasil todo, com cada final de semana no local do Brasil, assim como pessoas que se deslocavam de muitos estados para vir para a minha cidade, para ser atendido por mim. Mesmo assim, eu era uma terapeuta que não tinha resultados. Eu não era bem sucedida, eu sequer conseguia pagar todas as minhas contas no final do mês. E o detalhe, eu não tinha nem carro. E uma coisa que eu pensava era, caramba, os meus funcionários têm carro, e eu não tenho carro. Então, durante esse processo como treinador, como psicoterapeuta, eu fui entendendo que os meus pacientes, eles tinham muitos resultados. E eu fui mapeando, como que eles conseguiam ter os resultados que eles tinham. Isso, pacientes que eu atendia lá em 2012, 2013, 2014, e também clientes, que eram os assessorados dos programas de recolocação profissional que eu vendia como headhunter. Para quem não sabe, eu tinha uma empresa, uma agência de empregos, uma agência de consultorinha RH, treinamento, era isso que eu fazia. E aí eu compreendi que eu sabia realmente tudo. Eu era muito bem formada, dava formação, inclusive. Porém, na prática, eu não colocava. Aquilo era, sabe o que? Faz o que eu faço, mas não faz o que eu falo. Só faz o que eu falo, mas nunca o que eu faço. E aí eu entendi o real significado disso. Porque eu, por estar no meio das crianças, os conflitos da minha vida, tendo que criar as crianças sozinha, a minha vida era tão turbulenta em termos de problemas e preocupações e ansiedade e tudo, aquela loucura, que na minha vida, aquilo que eu ensinava, aquilo que eu fazia, eu não executava. Então eu fui compreendendo que a diferença entre eu e o meu paciente, quando eu sou a treinadora dele, a linha que nos separa é simplesmente treinamento. É simplesmente treinamento. Tudo aquilo que eu sei está da boca pra fora, então é claro que qualquer pessoa que reproduzir aquilo vai ter resultados incríveis e eu vou ser cada vez mais fracassada. Então eu fui compreendendo que eles executavam, faziam, praticavam. Só que até então, cientificamente, eu não sabia o que isso significava. E depois eu compreendi, eu fui compreender que na verdade, aquilo, tudo que eu sabia, aqueles milhares de treinamentos, certificados e tudo mais que eu tinha, tudo aquilo significava 5% do poder de mudar a minha vida. O meu paciente, que tinha um protocolo de atividades, o meu paciente, que tinha um protocolo passo a passo de atividades, ele tinha um percentual de 95% de mudanças na vida dele. Enquanto eu sou a psicoterapeuta, mas eu estou mudando 5% da minha vida e ele está modificando 95%. E era isso que nos separava. Então, com base em outros treinamentos e indo mais a fundo na ciência, naquilo que eu ensino, eu fui compreendendo que tudo aquilo que você sabe, enquanto está a nível consciente, enquanto você está aí, apenas lendo um livro e tal, você não muda. Porque esse saber está no racional, está no consciente. E você só consegue mudar 5% dos teus resultados. Essa era eu. Então, o que acontecia comigo? Quando eu comecei a praticar, eu criei um protocolo. Um protocolo de todas as técnicas que eu precisava fazer. E dentro dessas técnicas, eu comecei a praticar a gratidão todos os dias. Essa técnica da gratidão. Que era, eu agradecia a Pion Tapete, eu agradecia pela minha cozinha, pelo meu colchão, pelo brinquedo dos meus filhos, pelo interruptor da tecla, da chamada, da tecla de luz. E quando eu comecei a acelerar a gratidão de quem eu era, eu sou um sucesso, eu sou grata, eu sou perdão. E eu comecei a ser grata pelo ter, eu fui desvendando esse método, como eu sempre falo. Como que eu criei a gratidão de Daniel Halen? Eu fui desvendando o processo da gratidão, o processo da cocriação da realidade. Então, eu começo a praticar a gratidão. E é nesse momento que eu começo a mudar. Então, perceba que enquanto eu sei o poder da gratidão, enquanto eu sei o poder que eu tenho, enquanto eu sei que cocriação é isso, que pensamento positivo é isso, eu estou mudando 5% da minha vida. E é isso que você está fazendo. Você tem o poder, nesse momento, de modificar 5% da tua vida. Você está fazendo tudo, mas você está mudando 5%. Quando você tem um protocolo, um treinamento, que você tem uma sequência de técnicas, que você tem um passo a passo, que você tem uma técnica, que você tem um método, você está praticando. E a prática diária, a repetição, é o que faz o cérebro dar o salto. Ele dá o salto quântico, ele dá o salto, ele muda a polaridade, ele muda o spin, que é o negativo para o positivo. Então, enquanto você fica apenas, ah, preciso de mais um livro, mais uma palestra, mais uma live, cara, você continua fazendo um caminho longo. Você precisa apenas de um método, você precisa apenas de um passo a passo. Por quê? Porque a mudança, ela está na repetição. E é por isso que os estudos neurocientíficos, como você aprendeu no Holocine, as pesquisas dizem que em 21 dias, nós podemos criar um novo cérebro. 21 dias é o que a ciência decodificou, como a mudança interna para o externo verificar que existe uma mudança de realidade na tua vida. Mas nem todos mudam em 21 dias. Algumas pessoas precisam de 63, por isso que o Holococriação, são três ciclos, 21, 21 e 21. Mas outras também não mudam em 63. Porém, se você continuar repetindo as técnicas, o método, o conhecimento, em 90 dias você tem uma nova vida.